Oi gente, boa noite! Eu e minha voz de robô. A gente já vai começar o culto, tá bom? Deixa eu arrumar meus cordão que tá tudo torto. Hum! Vocês nem avisam. E a gente já já vai começar o ato profético aqui em Limeira. Fica ligado aí, já vai ser transmitido ao vivo. Já vai poder compartilhar, meu filho. Pelo amor de Deus, compartilha, tá certo? Já já a gente vai começar. Boa noite, gente! Boa noite! Deixa eu cuidar, meu irmão, tá bom agora. Então olha pra pessoa que tá do seu lado e diga assim, seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Que Jesus possa trabalhar de uma forma sobrenatural. Essa noite na sua vida, amém? Pode ficar de pé? Pode fazer uma oração? Coloca teu celular no silencioso. Tá assim, se tu não voltar, ela vai brincar com tu. Bota a luz no silencioso, vai. Deixa eu dar só mais uma reguladinha aqui, ó. Por isso, só dois. Segura na mão da pessoa que tá ao seu lado. Que é que amado Deus, nós começamos esse curso essa noite em teu nome. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós pedimos ao Senhor que oferece de uma forma sobrenatural essa noite, Pai. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós estamos aqui porque nós queremos que o Senhor pode fazer milagres. Nós queremos entregar cada família representada aqui a ti. Que em tuas mãos, Senhor, eu possa tomar a atenção de todas as coisas. Nós estamos nessa noite, dá ordem aos teus anjos para nos proteger. E que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, que cada cadeia seja quebrada. Abençoa, Senhor, a safadaria, os donos, os funcionários. Que cada um deles seja abençoado pelo Senhor. Abençoa a minha equipe, que tome com teu sangue e livra do mal. Em nome de Jesus. Amém? Amém! Quem pensou aqui que depois de que aceitar Jesus, o negócio sempre fica fácil? Hã? Seja sincera. Quando a gente fala assim, quem quer aceitar Jesus? A pessoa está assim, o negócio agora vai ficar bom. É ou não é? Eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. É que todo mundo vai ser curado. Tudo que eu pedir vai acontecer. É ou não é? Só que não é bem assim. Jesus te prometeu que ia te abençoar, mas Ele não prometeu que você não te pergunta. Ele não prometeu que você não precisava subir um monte para orar. Que não tinha que acordar de madrugada. Que não ia ter circulação nenhuma. Pelo contrário. Ele disse, irmão, vocês vão ter impressões. Mas, conversando, Ele disse, tenha um bom ânimo. Por quê? Porque eu venci e vocês vão vencer também. E a pessoa pensou que toda vez que Deus está perto de te dar uma grande vitória, uma coisa horrível acontece. Você percebeu isso? Parece que quando a Deus está na porta, tem alguma coisa para me esquecer, para me apalar, para ver que eu saio no lugar da Deus, que eu perco a Deus. Mas, depois da nossa missão, é lembrar de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você imagina Jesus depois de 40 dias e 40 noites sem comer. Lá no deserto, aí Satanás, aquele filho que aparece para ele e diz, o meu filho de Deus, transforma as pedras em ponte, faz o ponte aparecer aí. Você imagina se ele tem dito por Jesus, o que ele faz com a gente? Por isso que a Bíblia diz que ele é um ponte e corajosa. Toda vez que nós precisamos tomar uma decisão, o que acontece? Vem um momento de como? O que você passou por isso? Porque, normalmente, você irá uma opção, aparece dez, para ver qual que você escolhe. E aí, qual é a opção que você está escolhendo? É a opção certa ou é a opção duvidosa? A Bíblia é vindo e acrescentam os vivos. Não acrescentam tudo. Em meio a tantas decisões que você vem para tomar hoje, assim como eu tenho. Me disse de uma coisa, ele não prometeu que ia ser fácil. Ele não prometeu que você não ia chorar. Bem-aventurados são os que choram. Mas ele disse assim, ó, se você for ferrar bem hoje, eu vou te dar a coroa da vida. Eu me chamo do Sineiro. Eu fiz uma proposta, que Deus me abençoasse a minha palavra da administrativa. Se o meu marido abrisse a empresa dele, eu iria... E Deus me ajudasse com que eu chegasse perto dela, eu ia contar o meu bichiminho. E aqui eu estou. É uma empresa. E conhecendo ela. Então, Deus me abençoou durante esse tempo. Durante nove e seis meses, durante o colocado no grupo da palavra da vida. Eu abençoo a empresa e a honra de Jesus. Amém. A palavra do dia é a transformação, a exposição, a consciência divina. E é isso que você tem feito com todas as pessoas. Porque é impossível ouvir aquela palavra e reter. Porque a vontade que você tem realmente é que todos, todos veem como essa água. É esse Deus que faz com que você envie uma mensagem a uma pessoa que está lá. Isso aconteceu conosco. Nós resgatamos uma família. Estamos resgatando uma família. Porque através da palavra do dia, ela queria saber quem era esse Deus. Se ela estava em misérias, se ela estava vivendo aquilo. Então, aonde estava esse Deus que nós conhecíamos, que nós proclamávamos que ela não conhecia. E hoje ela congrega conosco, é uma caminhada. E o Senhor tem feito, tem operado milagros. O meu testemunho, sim, é diário. A palavra do dia, de dois anos pra cá, tem mudado a minha vida na rotina diária. Para o meu trabalho. Eu acho que muito mais do que bênção, muito mais do que coisas que você tem a ganhar, é a mudança que nós temos através de Cristo nós. Eu já sinto que cada dia eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E isso é, né, graças a Deus mudou a minha casa, a minha rotina, o meu casamento e meus pais, né, tudo. Eu só bem agradecer o que Deus faz para a nossa família. E o meu testemunho é um filho também, os meus filhos de anos, ele passou, e ele estava desempregado há nove meses. E a minha família, todos na peleja, porque falam que ele vai ser procurado, que ele pode ser igual ao pai, porque o pai dele matou duas pessoas há uns anos atrás. E eu não aceitava isso. E sempre orando, orando, e pela mão da Deus, e te ouvindo também, e por muita vez, te ouvindo. Sempre de madrugada, desculpa o seu acordar mais tarde, mas eu conheço tudo. Porque eu sei que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai sempre amigar na tua família, na tua família, nos teus funcionários, e aonde você põe todos os teus pés. Ele é abençoado por Deus, e 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 ele é abençoado por Deus. Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse dia 20 anos, eu falava quando eu ia chegar pra mim. Aparece uma pessoa chamada Virgínia. E ele falou daquele 20 anos, e eu me cheguei no primeiro dia. E eu fui pra que meus amigos passam com todas as pessoas ali. Quando eu estava me sentindo mais forte, eu cheguei pras lágrimas e perguntando o que nós estamos passando. E eu fui pra mim, e eu fui pra mim, e eu fui pra mim, e eu fui pra mim. Uma semana, eu tô falando, ah, isso eu tô a malvaia grande, eu comentei com a minha, porque eu queria chegar até a lista. E na outra semana, eu queria que eu ia, que eu ia. Você fez o que eu ia pegar? Oh, glória! Glória a Deus! Obrigada. 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 Pico 42. Pico 42. Pico 42. Todo mundo achou? Sim. Obrigada. Vamos lá para o versículo número 10. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos. Que amigos, hein? Era ou não era? A Bíblia é boa, ele chama de amigos. E o Senhor acrescentou a Jó. Outro tanto proendor. Tudo quanto Jó tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Todas as suas irmãs. E todos quanto antes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa. Vocês perceberam que a gente começou falando de pão? A gente começou falando de pão. Aqui de novo está falando de pão. Precisa atenção. Nós estamos em uma padaria. E eu vou fazer uma coisa que você não vai falar. Tá doida. Mas eu vou fazer. Eu só vai receber quem quiser. Prepara o álcool gel pra mim lá. Ali na mesa. E o pão bem grande. Glória a Deus. E comeram com ele pão na sua casa. E se condoeram dele. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro. E cada um lhe deu um pedente de ouro. Que assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Mais do que o primeiro. Porque teve quatorze mil ovelhas. Seis mil camelos. Mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve sete filhos e três filhas. E chamou o nome de uma filha genima. Da outra, Kézia. E da terceira, Helen Rapun. Em toda a terra. Não se achavam mulheres tão famosas. Como as filhas de Jó. Seu Pai lhes deu a herança entre seus irmãos. E depois disso viveu e aos cento e quarenta anos. E viu seus filhos. E os filhos e seus filhos até a quarta geração. E envolveu o pé no espaço de vida. A primeira coisa que eu quero dizer é que Deus está muito partando de dia. O intuito todo no inimigo era matar Jó. Deus permite que ele toque em tudo que Jó tinha. Mas Deus vai dar uma ordem para o inimigo. Não toque na alma dele. Não toque na vida dele. Jó perdeu os meios materiais. Jó perdeu a família. Jó perdeu os filhos. Mas tem uma coisa que Jó não perdeu. A esperança. Eu disse que a esperança é a última que morre. Né? É. Não, não é não. Quem vive por fé sempre tem esperança. A Bíblia vai dizer que a minha dor, a minha luta, a minha aprovação, ela produz em mim perseverança. A perseverança produz esperança. Jó não perdeu a esperança. Então depois de ter perdido tudo e os amigos só apontando ele, ele vai ter uma conversa com Deus. Eu quero convidar vocês a ter uma conversa com Deus mediante aquilo que vocês têm ouvido. Você pode perguntar, bispo, eu posso conversar com Deus? Você se lembra que, antigamente, existia um templo onde somente o sacerdote era permitido entrar nele. Jó estava completamente sem nada. Mas ele, de repente, vai lembrar que Deus era o Deus que havia feito uma promessa na vida dele. Jó vai lembrar que, apesar de ter perdido tudo, ele ainda tinha vida. E, enquanto existe vida, ainda existe esperança. Jó vai ficar sozinho. Jó vai ser apontado. Jó vai ser acusado. E aí ele vai ter um particular com Deus. Jó vai dizer assim, Deus, por que que o Senhor permitiu eu nascer? Eu queria fazer essa pergunta. Não é verdade não, querido. Nós estamos em tratamento espiritual. Por que o Senhor permitiu eu nascer? Só que, quando Jó faz isso, a Bíblia vai dizer que Jó era íntegro, fiel a Deus. E, na verdade, fora a consideração que diz a Bíblia, ele, praticamente, era o homem mais rico daquela religião. E quem tinha inveja de Jó? Eram os homens? Era. Não. Quem tinha inveja de Jó era o inimigo. Não foi nenhum homem que pediu pra tocar no que Jó tinha. Não foi nenhum ladrão que pediu pra roubar no que Jó tinha. A Bíblia vai dizer que Jó, ele temia o Senhor e ele era íntegro. Mas Satanás vai olhar pra terra e vai passear a terra inteira. Ou você acha que ele não tá passeando, dando uma olhada aqui dentro, o que é que tá acontecendo agora? Ou você acha que ele tá de braço cruzado, satisfeito com o que Deus vai dar pra nós essa noite? Aí não é o inimigo que vai falar com Deus, porque nem pra isso ele tem autoridade. É Deus que vai direcionar a palavra pra ele e perguntar, tá vindo da onde? Mas Deus já sabia qual era a intenção do coração do inimigo. Ele diz, eu estou vindo de passear e observar a terra. Aí Deus vai elogiar Jó. E quando eu levo essa palavra, eu me pergunto, Deus, o Senhor já conheceu os planos do diabo para uma vida de Jó? Porque o Senhor elogiou Jó para o inimigo, logo pra quem? A resposta que Deus não dá é a seguinte. E quando ele conhece o coração de alguém, ele elogia pra quem ele quer. Ele derrama bênçãos no tempo que ele quer. E ele mostra para todo mundo ver que independente de qualquer situação, aquela pessoa é fiel a ele. Então Deus olha pro inimigo e diz assim, tu viu meu servo Jó? Olha como Deus se refere a Jó. Meu servo Jó. Eu não leio na Bíblia que ninguém foi lá pregar a palavra pra Jó. E no final, no capítulo 42, que a gente vai ler que Jó diz o seguinte, eu te conhecia só de ouvir. Peraí, mas como é que uma pessoa, eu nunca vi você. Eu só ouvi falar de você. E eu consigo obedecer aquilo que você fala? Você que está aqui sentado, já viu Deus alguma vez? Você já viu Deus? Mas você está sentado porque um dia alguém falou dele pra você. Olha a verdade. Olha a verdade. Mas agora Jó, ele vai dizer assim, Deus, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Quando Jó fala isso, ele está se referindo ao estado que ele viveu antes e que ele vivia agora. Um estado que somente o próprio Deus poderia mudar, transformar. Cadê as que só o Senhor poderia quebrar? As pessoas se acostumavam a testemunhar que Deus fazia isso e aquilo. Mas o que me chama mais atenção é que na vida de Jó, ele não via milagres. milagres apalpáveis. A não ser que ele era um homem muito próspero. Eu tinha doença na casa dele. Mas mesmo ele não conhecendo Deus pessoalmente, ele seguia a Deus. Olha que engraçado. Aí eu me pergunto, Deus, e por que as pessoas que te conhecem não te temem? E por que as pessoas que te conhecem não obedecem a tua palavra? Você já parou para ver isso? Porque Jó não conhecia, só escutava falar dele. Mas Deus vai se referir a uma pessoa que não conhecia a ele como íntegro, fiel, justo. E a pancada é grande, segura aí. Se Jesus, se não que ele está olhando para nós agora e o Espírito Santo está aqui conosco. Ele olha e dá uma encarada de, ah, um X para mim e para você. Será que quando ele aponta o dedo, que não é o meu, é o P, ele vai dizer, você é íntegro. Esse é íntegro. Essa é íntegra. Será que Satanás quando se apresenta para Deus, para nos acusar, Deus vai dizer, você não vai tocar nele porque ele é íntegro. Você não vai tocar nela porque ela é íntegra. E aí, faça uma análise para você mesmo. Chega um momento que Jó vai perguntar, por que que eu nasci, Deus? Qual é o teu propósito? Por que que o Senhor fez isso? E Deus vai perguntar para ele, Jó, por acaso tu controla o monstro marinho? Monstro marinho? Eu não sabia nem que existia monstro marinho. Eu vim aprender na Bíblia. Por acaso tu controla o sol? Por acaso tu controla a chuva? Deus estava dizendo, Jó, se tu não consegue controlar nada na existência da natureza, quanto mais controlar a tua própria vida. Mas, ao mesmo tempo, eu estou feliz em ouvir o que tu tens para me dizer. Porque Jó estava se questionando. O pregador que prega essa palavra, ele disse que Jó não reclamou. Ele está mentindo, ele não deu a história de Jó. Porque Jó chega a perder a própria morte. Jó chega a questionar com Deus várias vezes. E a Bíblia vai dizer no capítulo 42 que Jó se arrepende no pó e na cinza. Se arrepende de quê? De ter questionado, de ter reclamado. Só que a Bíblia não diz que ele blasfegou. O tempo inteiro ele questionava, ele conversava, ele queria uma resposta. Você também quer uma resposta, não quer? E a resposta que eu vou te dar é isso que o Espírito Santo fala no meu ouvido aqui. Você está prevendo o tempo que ele determinou para ser tratado da planta dos pés até o fim do cabelo. Para que os teus amigos e os teus inimigos olhem para você e digam, ele não é digno. Ela não é digna. Mas depois de um tempo quando o Senhor é restituído que ele tem para fazer na tua vida. As mesmas pessoas vão olhar e vão dizer, verdadeiramente Deus estava com ele. Verdadeiramente Deus estava com ela. A Bíblia vai dizer que Jó perdeu tudo. Imagina em um só dia. Vem uma pessoa e traz uma notícia. Jó, eu tenho uma notícia para te dar. O que é que foi? Jó, todos os teus animais morreram. Quando ele acaba de receber a notícia, ele entra outro. Jó, eu tenho uma notícia para te dar. O que é que foi? A casa onde os teus filhos estavam embaixo fazendo uma festa. Caiu, morreu todos. Jó, eu tenho uma notícia para te dar. O que é que foi agora? Morreram todos os teus empregados. Só somou eu para trazer a notícia. Jó perde tudo. Perde tudo. Depois que ele perde tudo. O inimigo vai dar o seu corpo e diz, deixa eu tocar nele mais um pouco. Ele vai negar o teu nome. Deixa eu te dizer aqui. Jesus pode ter permitido a ferida ser feita em você. Mas o que ele espera de você essa noite, amanhã, depois de amanhã, daqui um ano, daqui a dois anos é, independente do que você sofra, independente do que você passe, independente do que você enfrente, não negue o meu nome. A mulher de Jó olha para ele. A mulher de Jó olha para ele, pobre, porque rico ela queria ele, mas pobre ela não queria. E aí eu entro naquela história que quando a gente tem alguma coisa para oferecer, aparece parente de tudo quanto é lado, não é? É ou não é? É verdade ou não é? É. Aparece amigo de tudo quanto é lado. Quando você fica doente, quando você fica só, quando você perde a empresa, quando o marido vai embora, quando as coisas ficam difíceis, você procura um ser vivo, pelo menos, para dizer, chora aqui no meu ombro, não tem ninguém. Eu me senti assim, eu acho que foi antes de ontem. Vocês sabem que a minha sabonha também é o... Mas eu estou curada, em nome de Jesus. Amém. Eu achei que ele não ia conseguir cantar. E aí eu disse de ontem, eu tinha uma experiência ruim. Ruim. Eu fui questionar com Deus. Acho que foi antes de ontem, fazia dois dias. Estava deitada. Me deu uma febre. Uma febre. Uma febre. Uma febre que eu tremia, doía no meu dedo, na minha cabeça. Quando eu abria meu WhatsApp, só tinha, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu abria meu Instagram e tinha, ora por mim. Aí eu digo, meu Deus, eu estou fazendo hora nem por mim. Eu mal consigo pegar um copo de água para beber. Daí eu levantei. Daí eu levantei esforçadamente do sofá. Fui até a geladeira, peguei um copo de água. Consegui ir até o quarto, peguei um remédio, trouxe, tomei e deitei. Eu já tentava deitei lá. Eu disse, Deus, se eu estou com apenas uma febre, estou assim, imagina em volta. A Bíblia diz que as filhas saíram de luz. Perdeu tudo. O único companheiro que encheram o carro de tempo. Perder tudo material não é tragédia. A gente consegue trabalhar e recuperar tudo de novo, se Deus quiser ajudar. Eu já perdi tudo três vezes. Já comecei no zero quatro vezes. Não dá nada. Jesus ajuda a gente. E tem força de vontade. Agora, você imagina passar quase nove anos cheio de lepra, sem amigos, sem ninguém. E a minha pergunta é, Deus, como é que ele comia? Porque para chegar perto do fogo e fazer uma comida, com certeza a ferida doía. Já parou para pensar nisso? Deus, ele não tomava banho? Isso é racional, irmãos. Porque você tem uma queimadura e jogava em cima lá. Já não é verdade. Imagina a lepra. Quando ele entrava, não tinha nem chuveiro. Porque naquele tempo não tinha chuveiro. Era jogando água. Eu acho que a minha mãe tomava. Ele só passava um pano assim. Mas não relata ninguém cuidando de Jó. Não se queixa pelo que você perdeu. Agradeça pelo que você está para ganhar. Amém. Não se queixa por quem se foi. Agradeça por quem está chegando. Amém. Porque Deus manda dizer que ele está trazendo pessoas novas para a tua vida. Amém. 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 Naquela hora que a esposa de Jó foi embora, eu imagino que a dor de Jó foi muito pior. Do que a dor de ter perdido tudo. Ele deve ter olhado e ter dito, poxa vida, nessa hora a única pessoa que eu podia contar ela que me abandonou, ademir. Você vai se acostumando com isso Sabe por quê? Porque existem momentos de desertos Na nossa vida Que Deus quer ter um particular Unido com você Eu digo isso por experiência própria Porque eu vivo no deserto Quando é uma coisa ou outra Eu já me acostumei Quando está muito bom, eu digo, o que está por vir agora Meu Deus, qual será o papo dessa vez Porque já está uma semana que está tudo calmo O que será que vai acontecer, meu pai? Já fico preocupado É no deserto que Jesus te ensina A ser forte É no deserto que Jesus te ensina A não desistir É no deserto que Jesus te ensina Que você não está só Ele está cuidando de você É no deserto que Deus Te faz ter fé E te faz ver provisão É no deserto Que você tem mais vontade De orar É no deserto que você chora É ou não é? Aí Deus está dizendo também Também é no velório que você chora Por isso que às vezes eu permito Que as coisas aconteçam Porque as lágrimas nunca mais caíram nos teus olhos E eu sei exatamente como tocar em você E atrair a tua atenção O que Deus tem para quem entrou aqui essa noite É tão grande Só que o Senhor diz assim Eu preciso de três coisas Coração quebrantado Confiança em mim E sinceridade na minha presença Durante nove anos Jó vai estar ali De repente ele é surpreendido Quando eu leio a Bíblia Eu vejo que Jó perdeu Os bois As vacas As ovelhas Os filhos Os empregados A esposa Mas a Bíblia não fala Que Jó perdeu a casa dele Você já leu isso? Quem já leu Leu a vontade Estou pregando errado Você leu Que Jó perdeu a casa dele? Então me mostra Me mostra Eu quero ver Não Deus sempre deixa Alguma coisa ali direito A notícia Veio para a porta Da casa dele Todo mundo foi embora Mas a Bíblia não diz Pode ler o capítulo todo Que a casa que Jó morava Desabou Não A Bíblia diz Que um dos filhos Estava dando uma festa Todos os filhos Estavam lá E aquela casa caiu Mas e a casa de Jó? Olha para mim Você vai entender O que eu quero te dizer Deus nunca tira tudo Sempre fica algo Para recomeçar Mesmo que precise De reforma Mesmo que precise De pintura Deus sempre Ele deixa algo Para você Recomeçar O capítulo 42 Onde a gente leu Vai dizer Que Deus Agora ele vai Virar O cativeiro de Jó Quando eu Viro uma coisa Eu faço o que? Para virar um copo Um pouquinho seco Para não dar trabalho Porque eu costumo Derramado Eu morro Eu não derramo Ó Nunca sente Ninguém dizer Que Deus vai mudar O que é o cativeiro O que é mudar? Olha para mim Olha para mim, tá? Todo mundo está me vendo? Pera aí Eu vou facilitar o negócio Todo mundo está me vendo agora? Sim? Mudar o cativeiro Está bem aqui Quando eu mudo o cativeiro Eu faço isso Eu tiro daqui E eu ponho aqui Continuo o cativeiro É ou não é? Só mudou de lugar Só que a Bíblia Em qualquer versão Ela vai dizer que Deus Ou virou Ou quebrou Ou mudou A sorte de Jó Significa que Deus fez Isso Isso Deus virou O cativeiro de Jó Ou seja A gaiola A prisão dele estava Foi virada Jó agora estava livre Para viver As promessas de Deus Na sua vida E quando eu leio isso Eu creio que Instantaneamente A lepra Cessou Instantaneamente Jó dormiu Durante a noite Quando ele acordou Porque ele procurou ferida Não tinha mais nada A gente dorme doente Mas acorda sarau Acorda sem nada Dorme sem nada Mas acorda Cheio de coisa Que nunca viu na Bíblia Dorme preocupado Mas acorda Com problema solucionado Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Que enquanto a gente dorme Deus trabalha Pela nossa vida Agora a Bíblia vai dizer Que Jó vai dar uma festa Acompanha meu raciocínio Que a minha mente É fértil demais Eu nunca pedi a Deus Para ser pregadora Você acredita que eu era gaga Vocês sabem que eu era gaga E conheci o meu testemunho todinho Faz assim por favor Eu pedi a Deus Para conhecer a palavra Eu disse Deus Eu quero ler isso aqui Eu quero entender E a Bíblia diz que Deus Só mostra para quem ele quer Eu quero ler Eu quero entender Eu quero toda a palavra Mas eu não pedia para pregar Aí eu acho que eu pedi Só pedi um pedaço E a pedra acabou Não deu o resto A Bíblia vai dizer Que Jó vai dar uma festa Vai dar uma festa Aonde? Vocês já pensaram? O que que ele tinha? A casa Diga para o seu irmão assim Sempre resta uma casa Sempre resta uma casa Você pode estudar Nenhum historiador Vai dizer que a casa de Jó caiu Não sei o que ele seja mentiroso Porque a Bíblia Em várias versões Ele não diz isso Vocês acham que Deus É ser tão injusto A ponto de colocar Jó Para morar no meio da rua No frio? Não Deus deixou a casa Deus tirou os fios Deus tirou o dinheiro Deus tirou o poder A esposa foi embora Mas ficou ele e a casa E quando Jó olhava para a casa O que que ele via? Apenas as lembranças Aí me vem a memória Sabe o que? O versículo que diz assim Eu quero trazer a memória Senhor Somente o que pode me dar Esperança Imagina Jó entrando no quarto Dos filhos Indo na cozinha Andando dentro da casa Lembrando de quando a esposa Estava fazendo a comida Montava a mesa para todo mundo Tem pessoas aqui Que tem lembranças Tem pessoas também Que já estiveram na sua vida Que era assim Tudo feliz Deus manda dizer Não esquece o teu coração Porque eu ainda Vou te dar uma família Muito mais feliz Do que a que tu acha Que tinha Agora Jó prepara Uma festa Olha pra mim Com que dinheiro Meu filho Se a Bíblia diz Que ele perdeu tudo Ele não tinha nada Com que dinheiro Ele vai dar uma festa Festa Pra comemorar Não é? Você veio aqui hoje Em busca de uma resposta E desde que eu estou Arrindicosa E o Espírito Santo Ele disse Vai lá lutando Porque ele está questionando Se eu te uso ou não Vai lá Porque ele quer uma resposta E Deus diz Tu vai sim dar uma festa Eu vou sim Te dar esse processo Tão difícil Que tu me impede Nas tuas mãos Mas eu quero uma festa Pra mim Um altar Pra mim Detalhe A lista de convidados Que vai fazer É do Senhor Eu não estou falando De processo judicial Eu estou falando De processo Em fim Eu estou falando De coisas Dentro de você Qualquer retorno Que estão acontecendo E o Senhor diz A resposta pra ti é Como o Jó Esperou Espera Porque tu acha Que ele sobrou nada Mas eu sempre deixo Algo muito Te mostrar O que eu deixei Vai ter uma festa Na tua casa Vai ter uma festa Na tua empresa Eu não sei O que é que tu faz O Senhor diz Tu vai ter uma festa Grande Porque sou eu Que vou te dar Aí Jó Vai dar uma festa Eu me deparo Com a casa de Jó A pintura caindo Tudo sujo O fedor A única coisa Que não estava mais Cadendo era Jó Porque ele já tinha Tomado um anozinho A roupa dele Estava lá Me referendo a ovo Tem que ir na base Aí ele estava De troca de ovo Aí Deus incomoda Algumas pessoas Para visitar Jó A primeira coisa Que Deus vai mandar Fazer na casa De Jó É uma Imagina Imagina Mande para essa casa Jó Está na hora De mudar Você acha que foi Os homens Que fizeram isso Diga para o seu irmão Não foi a atitude deles Foi a atitude Do Senhor Mas quando Deus manda Vamos Diga comigo Não foi a atitude deles Foi a atitude Do Senhor Mas quando Ele manda Todos o apedecem Quantos pegam Glória a Deus Jó se depara Senhor Eu quero O Senhor Uma manhã Jó se depara Com alguém Batendo na sua porta Ué Você nunca me visitou O que você quer? Ai Jó Me deu uma vontade De ir para a sua casa Posso ir para a sua casa? Um Você está preparado Para a surpresa Que Deus vai mandar Para a sua vida? Você está preparado Para as pessoas Começarem a bater E dizer Hoje você mandou Eu vim aqui Alá, alá Foi Jesus Que mandou eu vim aqui Estou sentindo uma vontade De fazer uma vagina Na tua casa Jó Você me permite Jó vai dizer Minha vassoura Está quebrada Faz muito tempo Vindo nova casa Eu trouxe a vassoura Jó Eu trouxe o robo Ah, garabacal Amazô Trouxe um pano Trouxe um pedagente Posso limpar Então limpa Daqui a pouco O outro bate Jó Não sei porquê Sentiu uma inquietação Com a vontade De pintar tua casa E aí O que você acha? Posso pintar? Aí já vai Ela contou Imagina Posso te ajudar? Vamos pintar essa casa? Vamos pintar Um dentro fazia faxina E o outro Para o lado de fora Pintava Jesus está dizendo Essa noite Eu tanto estou fazendo faxina Como estou pintando Eu tanto estou limpando Quanto estou reformando É para quem crer Eu também estou limpando Como estou Restaurando Que todos achavam Que você tinha um pedido Agora aparece Mas algumas pessoas Dizem Jó Os móveis estão tão velhos Quebrados Eu não sei porquê Você tinha vontade De trazer esse móvel Para você Para te dar uma mesa Só tem que ela vai dizer Que a mesa era grande Porque Jó Vai fazer um jantar Muitas pessoas Vão participar desse jantar As pessoas Que já olharam para você Não deram nada Que já falaram mal de você Que já te acusaram Que já te apontaram As pessoas Que não acreditaram Na tua família Na tua formatura Jesus manda dizer Eu é que vou mandar Sentar na mesa Para ver O que eu vou fazer Na tua vida Imagina Um só do que Jó Dizendo Oh Deus Amanhece Se ferida Procheuoso A casa está limpa O que é que vem agora Eu quero que você Olhe para o seu irmão E diga exatamente O que eu vou dizer Aponte o dedo No rosto dele assim Do jeito que Deus Permitiu tirar Em um dia Em um dia Também ele vai Restaurar Diga de novo Do jeito que Deus Permitiu tirar Em um dia Em um dia Também ele vai Restaurar Se você tem Agora O nome Chegou Feliz da vida Ele não estava mais só As pessoas se importavam Com ele agora De repente Vem as vizinhas Jó Mandar uma festa Para comemorar A reforma da casa Já que está limpa Você está curado Você acha que tem festa Com o que? Do nada? Só você tem festa Quando tem comemoração É ou não é verdade? É Aí a Bíblia vai dizer Você pode ler No capítulo 42 Que está no finalzinho Que vai dizer que Vieram vários convidados E a Bíblia vai dizer Que quem estava Estava presente A família De Jó Espera aí Jó tinha família Jó tinha família Que é onde a família Estava Quando o Jó Estava doente Aonde Jó Está Aonde a família Estava Quando o Jó Precisava De ajudar Para você Perder Ele perdeu Só os filhos A esposa Ele perdeu Até o amor A família Mas Deus Cria uma situação E Ele vai trazer Todo mundo Só que eles não vieram Somente com a presença Quando eles estavam Saindo de casa Deus disse Não vai Mas sabe aquela Peça de ouro Que tu tem lá Leva para ele Ficar a casa Do meu filho Você sabe que Quando Deus manda A gente não consegue Retir, né? A gente não consegue Teve culto Teve um culto Que Deus mandava Eu dava Minha roupa inteira Só fiquei com a calma Eu pedi permissão Eu fui trocar até a blusa Porque eu comprei um sapato Que não era para mim Não era a minha cara Aí eu estou no meio da rua E de lá Eu cheguei para o evento E ele disse Passa no shopping Ele disse Shopping? Para quê? Comprou uma roupa Eu vejo um sapato Uma vitrine Ou um sapato quadrado É a minha cara? Eu coloquei um sapato Eu disse Isso não é para mim Jesus Não é? Mas eu estou Quando ele vai calçar Passei no lugar Viu uma blusa Ele disse Compra Ele disse Não é para mim Jesus Mas eu quero que você vista Aí eu comprei a calça A calça também Não é para mim Jesus Mas você vai assim hoje Estou no meio da pregação Você está gravando muito Daqui a pouco Jesus disse Tira a blusa E dá para ela Eu digo Alguém traz uma blusa Na palavra do dia Para mim Por favor Com licença Gente Eu vim atrás Tirei a blusa Botei na palavra do dia Dei a blusa para a mulher A mulher começa a chorar Aí eu disse Aí ele disse Aí ele disse Aí ele disse para mim O sapato Eu disse Que eu ia ter o sapato Já é teu Mas eu mandei Eu vou comprar Mas não foi para mim Eu disse O pé que deu o sapato É a pessoa que vai levar o sapato Aí da onde eu acho Que a pessoa é errada Levou o sapato Mas não dá nada Aí a mulher levantou Porque o pé da mulher era gordo Viu o que aconteceu Um milagre Ela botou o seu pé A primeira vez no metrô Ele disse Não tira Me dá o sapato Me volta O pé da mulher Filma aí Um dois pés É um sapato Você acredita? Quem assistiu esse live aqui? Alguém assistiu? E aí ela anda para mim E fala assim Eu vou cá Eu disse Que bom É o sapato Do meu casamento Eu disse Que legal Esse dia ele mandou Mas eu lá A calça Eu olhei A calça não A calça não Manda a costela Porque elas não Vai dar muito trabalho O senhor vai me perdoar Mas a calça eu vou levar Aí ele mandou tirar Outra coisa Que era uma De três semijotes Que faz parte Na nossa coleção E mandou Dar para as pessoas Às vezes ele manda Tirar tudo E você vai sacudindo No meio Danado Deus Essa ovelha Certamente Administrar Administrar O que Jó fez? Você desagreou uma vaquinha E um É viseiro que chama? Não, viseiro e um viseiro Sei lá como é que chama Eu não estava E aí Nasceu Nasceu o Silatinho Aí Jó foi cuidando Jó foi orando E a Bíblia diz Que é pouco Na nossa mão Quando nós consagramos A Deus Se torna Se torna o outro O que é que está? Não, 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 não Levanta a forma bem alta Assim Bem alta Bem alta Bem alta Eu quero profetizar Que tudo que foi embora Das suas mãos Que pertencia a você Que por um momento Deus permitiu que fosse tocado Ele está dando ordem Para ser devolvido Exatamente agora Neste dia 18 Ou é 19 19 de junho de 2019 Deus está dando uma ordem Para tudo que é seu E foi retido por alguém Foi tirado Foi levado Ou por uma provação Na sua vida Deus está restituindo Duas vezes mais A Bíblia vai dizer Que agora Jó vai ter Filhos dobrados Filhas dobrados Tudo dobrado E eu quero profetizar Sobre a sua vida Amém Tudo será dobrado Inclusive a sua fé E é quando Jó Chega e diz Eu só te conhecia De ouvir falar Mas agora Os meus olhos Chegam e dizem Quantos querem dizer isso? Bispo, eu tenho uma queixa Para fazer com Deus Eu vou te dar agora Trinta segundos Não adianta você Queixar para mim Porque eu não posso Fazer nada Você tem uma queixa? Você vai queixar Os seus olhos Olha o que eu estou te dizendo E você vai ver Exatamente O Espírito Santo Na tua frente Ele pode aparecer Em forma de fogo De um manto Não sei como ele vai aparecer Mas eu sei Eu vou te dar Trinta segundos Apresenta com a queixa Ele agora Fecha os seus olhos Com a tua cabeça O Espírito Santo 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 Apresentou-me, Sr. Marquinhos? Qual o seu problema? O que você fez, Sr. Marquinhos? A Bíblia diz que naquele dia todo eu nunca fiz isso na minha vida. A primeira vez na história do ministério de Virgem e Arruda e da Palavra do Dia. Todos se juntaram e comeram algum pão. O que eu tenho na mão? O que eu tenho na mão? Não se preocupe que eu passei algum na mão. Nós estamos a uma festa essa vez. Exatamente como foi na casa de Jó. Você também vai participar da festa. Jesus, do mesmo jeito que restaurou a sorte de Jó. Ele restaura a tua sorte. Alguns vão comer, vão sentir a repita. Alguns vão comer, vão sentir a empultura. Outros vão comer, talvez sinta dor de cabeça. Tudo é um processo do que der nação. Só quero que você saiba o que você está dentro de uma festa. Nessa festa o que é servido pelo Senhor vem diretamente do céu. Para que você possa comemorar o que Ele entrega nas tuas mãos essa noite. Para que você possa comemorar o que Ele faz com você e deixe-me virar. Vem, que eu posso ser curado agora? Pode. É festa. Onde não havia nada Deus está entregando. Engraçado que alguns saem menores outros saem maiores. Vou precisar de mais uns quatro ou cinco pão, eu acho. Pode comer. Você está na casa de Jó. No dia da restauração. Aonde o próprio Deus chega e Ele muda completamente a história. A história das cacete, a história dos ataques, a história das mortes espirituais, materiais. só que Deus ali com Ele. Eu estou vendo, sabe o quê? Uma mesa bem grande. Todos nós estamos assentados e o Senhor está distribuindo essa noite. ovelhas, vaquinhas, ouro, grata, saúde, providência. Ele está entregando-me, Senhor Jesus. É o tempo, aonde Deus te dá novas conquistas. e isso exige. Pão também é sinal da presença de Deus. Jesus disse, eu sou o pão da vida. E aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Nunca mais terá fome. Enquanto você come, Deus está trabalhando por você. Pela sua casa, pela sua vida emocional, pela sua vida sentimental. Já passei aqui? Pelo seu emprego, pela sua família, pelo tudo que você tem colocado diante dele. Prepara o pão. Traz o pão. Enquanto você está aqui, Deus está provendo o sobrenatural na tua vida. Se você acha que serve brincadeira de comer pão, não é não? O Senhor diz que quem comer com fé nunca viu tanto milagre acontecer como vai ver a partir de hoje. É um ato onde Deus te sustenta não só como espiritual, mas como material também. Ele está suprindo em tudo, todas as tuas necessidades. Ele está suprindo em tudo, tudo o que você colocou nas mãos dele. Grande aprovidência que Deus entra ao teu favor essa noite, assinando causas, quebrando barreiras, destruindo ferroios, cadeados. Ele vai aonde você não pode ir. Ele diz o que eu mais estou alimentando essa noite é palma, para que você viva, não do jeito que você tem vivido, mas com abundância na minha presença. Rai, Tomás, cara. Ó ministro, diz o Senhor, te prepara porque daquele lugar vou eu te tirar. já chega das humilhações e vou eu te soprar porque tu és profeta na terra, eu te conheço. Quantas vezes tu profetizaste e zombaram na tua cara, mas essa noite eu te digo que assim como Jó, eu mudo a tua sorte e eu te sopro e todos saberão o teu nome e quem te enviou, diz o Senhor. enquanto você como eu profetizo que você está sendo curado, eu profetizo que você está sendo visitado pelo Espírito Santo, eu profetizo que você está sendo restaurado, que Deus libera causas da justiça, que Deus te favorece, que Deus te abençoa na área que você precisa. Enquanto você come agora, participa da festa de Jó, aonde não tinha nada, mas Deus enviou a providência, a sida me envia para você, Ele faz o milagre, Ele faz o milagre e quando você começar a comer, você vai sentir, você vai sentir que o poder de Deus é muito maior do que você pode imaginar. O poder de Deus vai muito além do que você pode ver. Tu pode achar que tu nunca vai ter aquilo que tu sonhou, mas o Senhor diz assim, oi, eu vou te dar uma grande formatura, grande ala, enquanto eles estão comendo, Senhor, eu quero ver cura de chunga, eu quero ver restauração, eu quero ver livramento, eu quero ver o Senhor operando, eu quero ver o Senhor trabalhando, eu quero ver o Senhor movendo, o Senhor vai arrancando toda a lepra, tudo aquilo, o Senhor que não procede, deixe, vai dissipando o Senhor toda a hora das trevas, toda a incerteza de que o Senhor opera, de que o Senhor trabalha, vai abrir as portas para o teu povo, Deus, esse bom representa a tua presença, em nome de Jesus eu declaro um novo tempo, que a escaseia passou, e que o milagre chegou, orando a cada o Espírito Santo diz que ele está curando aqui já, ele já está curando, vai, o Espírito Santo vai dar, cantará, oh, o Espírito Santo que amou, o Espírito Santo que amou, que amou, vejam quatro homens que passeiam neste lugar, e um deles diz assim, diz para eles, que as portas todas que foram fechadas, eu estou me escancarando na vida deles, eu estou usando pessoas de perto e de longe, vai haver uma mudança tão grande, uma transformação tão grande, que eles não vão acreditar, eu vou fazer algo tão grande, tão grande, tão grande, que todo o povo saberá que eu sou Deus, que todo o povo saberá que eu sou Deus, então começa a adorar, adora, 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 O Espírito Santo Ele está começando a coragem dele Sabe a lembra de Jó? Doia Doia Mas não vai mais doer não Porque a lavanda Ela chega muito a massa Vai mais doer não Não vai mais doer não Porque o Senhor te sustenta Ai, vai mais doer Eu só quero que você feche os seus olhos agora Enquanto você come este pão Enquanto você participa dessa festa Eu estou cheia da presença de Deus E você sente agora o que o Senhor muda na sua vida Na área que mais te afligia Onde Satanás mais tentou te tocar Te envergonhar Diz o Senhor Eu estou mudando Eu estou mudando Morais pela bandolidade O calaxar e o ná Beleza Eu estou mudando 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 Mas tem que só isso que você fecha os seus olhos Se houver enfermidade Deus vai voltar pra fora agora Se houver temor Deus vai arrancar agora Se houver qualquer obra contra a tua vida Deus vai desmanchar agora Falando que a masconde Se houver qualquer obra de feitiço Macumba Deus arranca agora Em nome de Jesus Enche da tua glória Quando eu quero uma obra de macumbaria Bota pra fora, Senhor Olha a mercância, bota pra fora, Senhor